Um macio cesto do tesouro de brincar, cheio de coisas para o fazer, personagens adoráveis e ainda algumas texturas interessantes. As crianças podem usar os conteúdos a partir do nascimento e vão adorar tocar, colocar, sentir, organizar e usufruir dos conteúdos. Diversos personagens de enrogar e a bola emite um som de chocalho quando agitada ou rolada. As crianças vão querer interagir com o gato, o cão, a coruja, o pássaro e o coelho e podem brincar ao esconde com os quatro panos macios ou cobrir os animais e jogar jogos de esconder. Com os componentes feitos, principalmente em preto, branco e vermelho, colorir o conjunto será particularmente entusiasmante para os bebês. As crianças mais velhas podem começar a escolher as personagens e a brincar com elas de forma criativa e inventiva. O cesto é uma parte bonita e integrante do conjunto que serve para arrumar as peças depois de serem usadas. Um recurso altamente estimulante e versátil para brincadeiras orientadas e não orientadas. Todos os componentes podem ser levados à máquina depois de usados.